Capricha, Dudu! Distribuidora só pra contrariar E mais Boa Aventura Produções Vai estourar! Bata o suílio aí! Vai! E olha ela Olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela Esmojando o sede do céu E desceu da sua invoca pra curtir meu faremão E olha ela E olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela Enzojando o sede do céu Cheou da sua invoca pra curtir meu faremão Ela bate o gumbum no faremão E ela bate o gumbum no faremão Ela bate o gumbum Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate o gombo no paredão Ela bate o gombo no paredão Ela bate o gombo no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ô Vitor! Vitor Veres estourou, estourou meu filho Voltou, meu Brasil Sam E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, desmanjando, subindo, desceu da sua invoca Pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela, desmanjando, subindo, desceu da sua invoca Pra curtir no paredão E ela bate o gombo no paredão Ela bate o gombo no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o gombo no paredão O gombo no paredão Ela bate o gombo no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Pau meu filho! Destruidora só pra contrariar E mais, Boa Aventura Produções Voltou meu Brasil Santo Vasga, menino Vai mais uma, meu Dudu Tchau